e fala gente boa hoje é dia aqui só de assessoria buscar aluguel para galera aqui eu tô aqui em São José dos Pinhais e eu acho que aqui é o bairro São Pedro fica próximo do centro viveu imóvel aqui nesse prédio aqui ó um guerreiro que tá chegando aí nosso amigo Carlos gente boa não tem não tem branco eu falo Carlos assim tranquilo mano resolve aí eu digo Carlos não dá assim tranquilo a gente faz desse jeito então correndo aí com os imóveis aí mostrar para vocês um pouquinho como é que é só um aí e aí Música Música Tchau. Tchau. Eu vi no anúncio aqui Esse prédio aqui Ele tem uma varanda com churrasqueira Eu vi aqui um anúncio De um aluguel aqui, estava dando R$1.300,00 com condomínio Ele tem uma churrasqueira ali na varanda Churrasqueira na varanda Estava nessa faixa de R$1.300,00 Né Então vocês tem uma ideia Lá, aquele lá que é o do Que eu estou vendo para o Carlos Vai dar R$1.000 R$1.300,00 R$1.300,00 lá Uma área boa, vou botar o vídeo aqui Que eu fiz Fiz em pé porque Fiz em pé porque tem que Como é que se diz Deixa eu entrar aqui no carro para conversar com vocês Fala aí galera Tive que gravar em pé, né Porque eu vou botar no Instagram Então tem hora que E também Às vezes o pessoal está com Que vai lá abrir o imóvel para a gente olhar Está com um pouco de pressa Cara Estou respirando É porque não dá para vocês ouvirem Mas estou com um apitozinho aqui Da asma Aí eu subi só um lance de escada assim Estou para morrer ali Cara, então vamos lá Então às vezes não dá para fazer um vídeo Com o celular em pé E outro deitado Porque o pessoal sai E aí eu peço para dar uma volta Desde o apartamento Então vamos torcer para dar certo aí Essa locação Para o Carlos Já fiz uma Essa é para o Carlos Eu fiz uma outra aí Para o nosso amigo Maurício E está chegando aí também O dele foi no SIC Também legal Muito bem localizado Então galera Bora se preparar Bora se preparar Com a parte de aluguel Porque mudou muita coisa aqui Eu estou fazendo essa assessoria De procurar aluguel para a galera E direto com o proprietário De preferência Mas nem sempre Eu estou conseguindo Direto com o proprietário É tipo aqui Aqui essa pessoa Ela trabalha Ela não é a proprietária Mas ela é tipo eu Está responsável Por vários apartamentos De mostrar Ficar abrindo Tal, tal Conversar Mas quem fecha É o proprietário Agora ela me deu do proprietário E aí a gente vai acertar com ele Entendeu? Beleza Mas o que eu vim percebendo aqui Nesses últimos dias Que eu estou olhando aqui Desde quando eu comecei A fazer assessoria Para a galera de aluguel Eu já estou conseguindo Mais largar o Uber aqui Estou usando o Uber só Vou para aquele lado ali Ver um apartamento Faço o Uber só indo Então já é um ponto positivo Para mim Então eu quero ficar Só aqui nessa assessoria E no apartamento Na venda De apartamento E de casas Lá para vocês também Eu estou com um processo Em andamento Deu um probleminha Lá de cadastro A gente está aguardando Ainda não consegui fechar Então desde quando eu comecei O que eu pude perceber Na questão do De aluguel Muitos proprietários Eles estão dispensando Imobiliária Né Não é o que eu estou Não é o que eu Meu pensamento não Minha opinião não É o que eu estou vendo Lá no No marketplace E na LX Muitos estão dispensando A imobiliária Mas eles estão pegando Os critérios De uma imobiliária Para poder alocar Tipo assim Tipo assim Eu tive um cliente Que ele veio Fazer o Fui ver o imóvel dele Perguntei quanto é Ah só é mil de calção Estou dando exemplo Tá Mil de calção E mil de aluguel Do primeiro aluguel Beleza Então são dois mil Aí ela Fui lá Fiz a vistoria A pessoa gostou Aí eu Tá bom Vou te botar em contato Com ele Aí eu pego O meu cliente Fica acertando Ó sou eu que vou alugar Tá tal Tá aqui Ah vou precisar disso aqui Ele Ah tá aqui Aí lá Tá aqui o contrato Dá uma lida Aí ele lê o contrato Beleza Estou de acordo Fechou Aí ele fala assim Mas tem um amigo meu Que vai fazer a vistoria Aí né É Isso quando ele está conversando Antes Antes de mim Que às vezes tem uns Que ficam procurando E só fala assim Vai lá e faz a vistoria Ou Quando nesse caso Que eu fui lá Eu fiz a vistoria já Aí eles fizeram lá A conversa Né Ele concordou com o contrato Aí ele fala Beleza Eu Eu gostaria que Entregasse a chave Pro Egler Aí eu vou lá Ah pode mandar ele vir amanhã Em duas horas Aí eu vou lá Quando eu chego duas horas Eu falo Mano cheguei Aí ele Beleza Ele faz o depósito Quando eu chego lá E a pessoa me dá a chave Eu digo Tá aqui mano A pessoa Tá aqui pra pegar a chave Aí ele faz o depósito A pessoa viu Caiu Tá aqui a chave E aí eu assino um termo lá De retirada da chave E fico com a chave Até a pessoa chegar Só que tem casas Que eu vejo de aluguel Tipo assim Às vezes o dono Mora do lado Ou mora no mesmo local Aí não tem a necessidade De eu ficar com a chave Porque eu sei que o cara Porque eu sei que o cara mora ali E tal Tá certo Né E eu converso Já sei se vocês já viram os vídeos Aí eu pergunto Aí eu vou conversando Aí eu faço um monte de perguntas Do cara Pra ver se Pergunto de novo A ver se o cara não mentiu Né Então Funciona assim Dessa maneira Né Então O que que aconteceu lá Com o nosso amigo Na hora que ela tava fazendo O contrato Aí eles fazem pesquisa De SPC De Serasa Aí constatou Que ele tinha um débito Aí Beleza Tem um débito Ela disse Olha Tem uma restrição No teu nome E tal Não sei o que Eu até posso te alugar Mas aí você tem que dar Dois aluguel adiantado Então já vai pra 3 mil Né Aí ele ficou assim Puxa Agora Eu digo Agora tem que avaliar Tu gostou Né Dá um aluguel a mais Né É um É um mês a mais pago Né Tu não tá perdendo também Né Só que tu No tipo Aí vez o cara Não tá assim Preparado pra dar Aqueles 3 mil de cara Né Então Se prepare Que tá mais ou menos assim E tem alguns casos Que eles pedem Enfiador Ou Tu pagar um seguro fiança O proprietário Tá pedindo isso Não é mais a locadora não A imobiliária não Entendeu O proprietário Então É Ele esforça Você pagar um seguro fiança Que vai variar uma porcentagem Em cima do teu aluguel Um valor anual E muita gente tá pagando Né Então Tá desse jeito A situação aqui Os caras tão fazendo O papel de imobiliária Tão fazendo uma consulta Bem severa No nome da galera Né Mas é claro Olha só aqui Tu viu aqui a localidade Uma localidade boa Né Bacana aqui O Olha aqui Ó O local bacana Bem tranquilo Né Parada de ônibus Bem ali ó Não sei se dá pra vocês verem É Bem tranquilo aqui Né Uma vizinhança Bem bonito mesmo E Então pra cá Os imóveis São um pouco mais caros Né Então Aí também o pessoal Tem um certo cuidado E é lógico Cara Você tá alugando O teu imóvel Tu quer uma garantia De que o inquilino Vai te devolver bacana Porque aqui A mão de Como eu já falei várias vezes Mão de obra aqui É bem valorizada O encanador O eletricista O pintor Os caras ganham bem aqui Não tem esse chororô Ah Foi mais barato O outro foi mais barato Não tem essa não Os caras Qual é um preço Tipo tabelado É aquele valor Vamos supor Vamos botar uma coxina É 50 por cada Cada janela É 50 Não tem pra onde tu chorar não Então O cara não quer ter esse prejuízo Te alugar Mas não chegar no final Pagar uns 2 mil De reforma na casa Entendeu Então Mas a gente tá encontrando Tá encontrando imóvel bacana Sim Tá encontrando imóvel bacana Mas também Vocês tem que tá atento As preços de aluguéis O aluguel Hoje Um aluguel desse bom Assim Tá entre mil A mil e duzentos Né Sempre que você olha No LX E no Marketplace E tá lá Ah O valor do aluguel É novecentos reais Mas tem mais trezentos De condomínio Então você vai pagar Mil e duzentos Tudo Entendeu Mil e duzentos Aí tem uns que cobra O IPTU O IPTU Ele é parcelado Dez vezes Tipo meu Deu trinta e sete reais Ele vai somar Esses trinta e sete reais A mais Você vai pagar Mas tem caro É raro O que joga o IPTU Pra te pagar também A maioria Só cobra O aluguel E o condomínio Né Aí beleza O condomínio Ele tem as regras Se tu For multado Porque estendeu roupa Na janela Aí vem uma multa Essa multa Aí mês que vem O condomínio Vem os trezentos E vai o valor da multa Então tu Pessoal que nunca morou Assim Tanto Em apartamento Como condomínio De casa Tem as regras É Quando eu vim Visitar aqui Em dois mil e vinte Eu fiquei no apartamento Da minha sobrinha Lá no portão Aí ela saiu E deixou eu e a Suene Lá no apartamento Né Aí nisso Uma noite anterior A minha prima Vanessa Tava com a gente lá Tudinho Ela esqueceu Alguma coisa lá Que eu não tô lembrado Só sei que eu desci Pra levar Isso pra ela Lá no portão Ela foi lá pra buscar Aí eu fui lá no portão Pra levar Aí eu desci Com a tagzinha Peguei Desci Peguei o elevador Quando eu cheguei lá Eu ia passar Na portaria Aí não sei o que Aí eu olhei pro lado Assim Aí eu vi uma brechinha No No muro Porque era aquele Muro Que vocês já viram Que aqui Os muros Que não são fechados São assim Grade Né E lá tinha uma parte Bem aberta Um pouquinho mais aberta Assim Mais ou menos Essa aqui Que dava pra passar A sacola Que eu tava Então eu fui lá Pra lateral Eu disse Vem por aqui Aí fui lá Pra lateral Entreguei pra ela Aí beleza Subi Quando eu Acabei de subir A minha sobrinha Ligou agoniada Tio O senhor passou Na portaria Eu disse Não O senhor entregou Pra Vanessa Entreguei Mas o senhor passou Na portaria Não entreguei Lá pelo lado Numa brecha Da cerca Ela Ai graças a Deus Eu disse O que foi Ela disse Não porque Se eu passasse Na portaria A gente ia pagar Uma multa De duzentos e pouco Mas por que ela disse É porque é regra Visitante não pode Passar com tag Tem que ser sempre Acompanhado Com o morador Então é uma regra Entendeu Então você Chegou no local Desse Pede do proprietário O regime Lá das regras Lá pra você Não ficar pagando Multa Entendeu A questão do cachorrinho Tá tal De animal Tá um pouco Mais difícil De alugar com animal Mas a gente Tá encontrando Mas também Às vezes Estava sendo Mais afastado A galera Quer morar Bem perto Do centro De Curitiba E com o valor Perto do centro De Curitiba Tá de mil e quinhentos Pra cima Então eu oriento Vocês Façam uma pesquisa Sempre Vá olhando Imóvel Pega Quem tá no grupo De dicas O Roberto Todo dia Ele posta Os mapas Lá Da região Pega Vê Quais os bairros Porque ele morar Nesse bairro Começa a pesquisar Imóvel Daquele bairro Pra você ter uma noção Já se preparar No seu planejamento Entendeu Mas é isso aí Então se Deus quiser Agora essa semana Já entrego O imóvel Do 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 Carlos E o do Maurício Se Deus quiser Vai dar certo Qualquer coisa Me chama No privado Que a gente vai Atrás do seu imóvel Falou galera Aquele abraço Fui É Aquele abraço